Fernanda Foco me fala que tem 42 anos e quer tentar uma segunda gestação e a idade é um risco? É, Fernanda, a idade é um risco, mas ela é um risco. De novo, o que nós precisamos fazer aqui é compreender todas essas alterações. Eu falo desde o começo pra vocês, não é só a idade, é a idade e todas as informações. Eu tenho mulheres que eu atendo com idade cronológica de 42 anos, mas tem idade biológica de 30. Significa que elas não têm alterações metabólicas, não são hipertensas, não têm diabetes, que não têm sobrepeso, não têm obesidade, não são sedentárias, têm controle do estresse. São pacientes que estão muito bem do ponto de vista metabólico. No entanto, eu atendo mulheres com 35 anos que são tabagistas, hipertensas, diabéticas, obesas, sedentárias, e essas mulheres elas não têm. Então, a idade cronológica não é a mesma coisa da idade biológica. Então, eu acho importante a gente compreender isso. Então, nem todo mundo que tem 42 anos é a mesma coisa. Por isso que mulheres que vão ter 42 anos vão ter gestações super saudáveis. Mulheres de 35 podem não ter. No entanto, nós sabemos que após os 40 anos de idade, existe um risco aumentado pra desenvolver pré-eclâmpica, por milhares de trabalhos, milhares é muita coisa, mas centenas de trabalhos que são relacionados a isso. Mas não é só a idade, é o conjunto da obra.